Para o torcedor, para o time do Vitória aqui, que eu peço a voz de Paulo Carneiro, Paulo Vitória, que esse time desmoralizado, sou torcedor do Vitória desde 5 anos de idade, nunca vi uma humilhação tão grande como esse ano de 2018, esse time fuleiro, esse time ruim, esse time ruim que só fez a gente passar vergonha, então queimam a camisa com toda, todo o rancor, toda liberdade, todo o rancor, para pedir a volta de Paulo Carneiro para o Vitória, enquanto isso não torço para esse time vagabundo, viu, time vagabundo. Vitória vagabundo aí, Vitória vagabundo, tem que voltar para o Paulo Carneiro para botar a ordem nesse time aí, tem que voltar para o Paulo Carneiro para botar a ordem nesse time, que time descarado, viu. Deixa queimar só o escudo. Vai começar a chover, hein. Olha aí. Olha aí. Time vagabundo e descarado. Só deixar queimar. Descarado, mano. Tão ruim até de queimar, velho. Já viu? Bicho, é tão ruim até de queimar, velho do inferno. Matanás. O escudo não queima, velho. O escudo não queima, velho. O que vai queimar pela metade? O que? O que? Eu vou amarrar de lá para pegar, de lá para cá. O que é tudo? 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 Tá muito cabrinho. Vai na barriga, rapaz. O que é tudo? Vou botar as galãs até aqui.